Vamos começar o programa falando do Coritiba, né? Coritiba que foi até o Rio de Janeiro jogar contra a equipe do Fluminense. A queda do Coritiba, na verdade, era só questão de dias pela campanha que o time vinha fazendo. E o Coritiba acabou com essa derrota já matematicamente sendo rebaixado. O Nicolas França conta como foi. O que já estava todo mundo esperando foi confirmado na noite de sábado no Maracanã. Com a derrota por 2x1 para o Fluminense, o Coxa não tem mais nenhuma possibilidade matemática para se agarrar e está rebaixado com três rodadas de antecedência. Mesmo vindo de duas vitórias, as perspectivas não eram das melhores contra o campeão da Libertadores, principalmente pelo grande número de desfalques. No gol, sem Gabriel, Luan Poli reapareceu após aquela noite trágica de falhas nos quatro gols da derrota para o Bahia no início do segundo turno. Na zaga, com o Henrique Reinaldo fora, quem voltou foi Kusevich. Oito jogos afastado por causa da fratura na face causada pela agressão do próprio companheiro Diogo Oliveira no jogo contra o Atlético Mineiro. E um ataque inteiramente reserva, nos lugares de Marcelino Moreno, Robson e Slimani, Maurício Garcês, Caio César e Diogo Oliveira. Ele mesmo, o da cabeçada em Kusevich, agora os dois voltando a jogar juntos. Mesmo com tantos problemas, o Coxa surpreendeu no primeiro tempo e criou ótimas chances, com o Vitor Luiz de Falta e Sebastián Gomes duas vezes. Mas a maior qualidade do adversário fez a diferença com dois golaços. Já nos acréscimos, o artilheiro germancano andou de fora da área na gaveta. No segundo tempo, o Fluminense se soltou. E após duas bolas na trave, foi o garoto John Kennedy que acertou um belo chute para fazer 2x0. Bruno Gomes perdeu ótima chance de descontar. Mas ainda houve tempo para Ressé Rodrigues marcar o gol ao Viverde, o primeiro, pelo clube do atacante espanhol, que tem o maior salário do elenco, mas nunca conseguiu justificar o investimento. O rebaixamento é o ponto mais baixo de uma temporada terrível. Mesmo com o maior investimento da história, nada deu certo desde o Campeonato Paranaense, eliminado pelo Cascavel nas quartas de final. Na Copa do Brasil, caindo na terceira fase diante do esporte e no Campeonato Brasileiro, presença certa na zona de rebaixamento desde a primeira rodada. Com isso, vieram as marcas negativas. Pegando uma parte de cada competição, 18 partidas sem vencer em sequência, o que se tornou de longe a pior do clube em todos os tempos. Nesse momento triste, nesse momento difícil para todos nós expressar toda a nossa lamentação por tudo que aconteceu, assumir todas as responsabilidades que competem a nós do trabalho realizado, mas que nós a todo momento lutamos, a todo momento nós trabalhamos, nós procuramos a todo momento inserir coisas novas, que infelizmente no dia de hoje comprova que até o exato momento não deu certo. Mas isso não quer dizer que não dará certo. O torcedor Coxa Branca pode ter a confiança e a certeza que trabalhamos muito em correções, mas também plantamos muita coisa para o futuro. E nesse momento triste, onde todos nós estamos decepcionados com todo o trabalho que foi realizado até aqui, temos também a confiança que muita coisa foi plantada para um futuro próximo ser colhida. Queria também, nesse momento, enaltecer o profissionalismo de todos os jogadores, da equipe técnica, que em nenhum momento baixou a guarda e lutou, se entregou, num ano extremamente difícil, onde as expectativas eram altíssimas e acaba hoje com o descenso para a Série B. Os jogadores lutaram, foram profissionais, sempre olharam olho nos olhos de todos ali dentro do vestiário e hoje viemos aqui contra o campeão da Libertadores e jogamos de igual para igual. Isso é um trabalho que foi sendo feito diariamente e mostrou que teve evolução. Não o suficiente para nos manter na Série A, mas que nos mostra que, para um futuro próximo, estamos no caminho certo. E a gente vem aqui com muito respeito. A palavra desse momento é respeito ao sentimento do torcedor Coxa Branca. E dizer que continuaremos a trabalhar em busca daquilo que é o projeto do Curitiba a médio e longo prazo. A curto prazo não conseguimos aquilo que era esperado, mas a médio e longo prazo certeza que lá chegaremos. Nós vivemos um momento muito difícil de transição. Foi uma transição demorada, onde quando nós entramos, nós trabalhamos muito mais na correção de algumas coisas que a gente via. Mas agora não é o momento de a gente apontar erro ou apontar qualquer coisa individual. Nós estamos aqui para assumir primeiramente a nossa responsabilidade. E depois exaltar o respeito que nós temos por esse momento. Na segunda-feira, o Amodeu tem uma entrevista marcada com vocês, onde, a partir de segunda-feira, olharemos para o futuro. Nesse momento não adianta nada. Estamos todos nós tristes, de cabeça quente. E temos que nos preservar e ter o respeito pelo momento que ninguém gostaria de viver. Então temos que ter calma, ter frieza, analisar os fatos, que a partir de segunda-feira, certamente, um novo Curitiba vai nascer. Após as declarações evasivas do Arthur Moraes no Maracanã, fica a expectativa para o que falará o CEO da SAF, Carlos Amodeu, em entrevista coletiva marcada para amanhã desta segunda-feira. A promessa é de respostas bem mais diretas sobre as primeiras mudanças e o planejamento para a temporada 2024, na qual o grande desafio será o retorno à Série A. Aí, no momento que o diretor fala que o Curitiba está no caminho certo, mas o Curitiba caiu para a segunda divisão, eu não entendi nada. Quando está no caminho certo? Então, se está no caminho certo para ir para a segunda? Me perdoe até, Osmar, mas tem que ser muito cara de pau para falar o que o Arthur Moraes falou. Primeiro, eles não erraram nada, né? Ficou claro na palavra dele que eles não erraram nada. Não que a diretoria anterior não tenha errado, mas eles erraram bastante. A gente agora está decepcionado. Não, decepcionado está o torcedor. Eles estão envergonhados por ter levado o Curitiba para a segunda divisão. E terceiro, amanhã o Amodeu vai falar. Assim, eu estou com uma sensação que amanhã é o dia internacional da coletiva aqui em Curitiba, né? Eu acho que não vai ter nada de novo, nenhuma coletiva. Mas eu não entendi bem. Ele foi numa coletiva para anunciar que não ia falar nada e que ia falar na coletiva. Não tem uma coletiva de quem manda. Que também não é quem manda, né? Porque quem manda é o dono que deve estar... Mas aí quem manda no Curitiba, pelo que eu saiba, é o Amodeu, né? Porque se um grupo de investimento do tamanho que é hoje, que comanda o Curitiba, tiver que descer lá para comandar o Curitiba, que é o menos uma empresa, é porque está tudo errado. Que é possível também, Cris. Que está tudo errado, me parece. Não, mas eles nem vêm, né? Eles não devem nem... Eles chegam em Curitiba e eles não vão para o Coletiva. Mas então quem manda é o Amodeu. Então quem manda é o Amodeu. Não tem... Não vejo outro para mandar. Não vejo outra figura para mandar. O trabalho do Arthur muito ruim. Ele vem para falar... Foi muito evasivo. O Nicolas falou muito bem. Uma entrevista totalmente evasiva. Ou você espera alguma coisa diferente. Você acha que ele ia vir e dizer, ó, a gente não trabalhou nada. A gente não trabalhou nada, a gente fez tudo errado. Ele não vai falar isso. Ele vai dizer, nós estamos trabalhando, nós estamos com planejamento. A curto prazo, claro que deu errado. A médio prazo, eu tenho grandes dúvidas porque contratou muito mal. Cristian, gastou demais. Investiu muito mal. Não vi nenhuma grande contratação que valeu a pena. Sinceramente. A maior contratação em termos de valores e salário é o Receck. Fez um gol. Eu até falava com o Osmar. E a de grana é o Bruno Viana, que nem caí. É. Esse foi contratação. Foi contratação até mesmo pelo jogador que é do Curitiba. Era patrimônio do Curitiba mesmo. Mas no caso do Receck, é jogador que não daria nenhum retorno financeiro. Podia dar retorno técnico, que não tem mais condições. Osmar, infelizmente, lamentavelmente, é um jogador que, se você colocar na ponta do lápis quando valeu um gol, é mais ou menos guardadas as proporções da situação que a gente falou lá atrás, quando o Atlético trouxe o Adriano Imperador. Aquele um gol valeu quanto? Nossa, muita grana. E mais mesmo assim, na época, era para recuperar o jogador, o salário não era tão alto. No caso do Receck, veio a peso de ouro, tendo os jogadores com muito mais qualidade no elenco, tanto que ele não foi titular em nenhum momento. E fez um gol porque a bola desviou, senão seria uma defesa tranquila até do Fábio. Então, sinceramente... Ele foi rebaixado. Sabia que o Receck foi rebaixado duas vezes esse ano? Pois é, ele caiu com a Sampdoria, né? Caiu com a Sampdoria em maio e agora com o Curitiba. Não, e sem ser protagonista em lugar nenhum mais, sabe? Eu respeito o passar dos jogadores, respeito. Só que tem que ter respeito ao clube também, ao Curitiba, coisa que não estão tendo. Não, o Gessé, o Gessé, assim, inclusive o que ele e a esposa dele falam em rede social, falando mal de Curitiba, da cidade de Curitiba e também do Curitiba. Ah, eu não sabia dessa, é... É, rapaz. Agora, pelo amor de Deus, eu estou querendo saber. É a conta do Arthur, desse que falou aí, viu, só para o pessoal saber. Pois é, eu... É mais uma na conta dele. Eu, sinceramente, eu não entendi nada dessa entrevista do Arthur. Não entendi nada. Ah, vamos ter o Curitiba do futuro a partir de segunda. Ah. Mas, assim... Porque não teve, então, antes de cair? E mais, Osmar, o Curitiba de futuro vai manter a gestão do futebol do jeito que está? Sabe de quem foi... Que caiu. Sabe de quem foi um pouco melhor a entrevista ontem? Do... Do Thiago. Do Thiago. Do Thiago, na verdade, sempre tem... O Thiago falou, a verdade é que tinha jogador que não queria vir para o Curitiba, porque o Curitiba estava na laterna. E aí, eu entendo muito melhor quando ele fala isso, ó. Fomos atrás de... Ele não falou nomes, né? Mas ele falou... Só que aí é que tá, Osmar. Tem jogador que não viria. Beleza. É. Agora, daí, paga peso de ouro o jogador só porque ele quer vir e quer passar férias para conhecer como é que o Curitiba ia criticar a cidade ainda? Aí não dá, né? Não dá, Osmar. Sinceramente, para mim... Eu não admiro... Jogaram o dinheiro fora. E eu, se eu sou um dos acionistas da SAF, ia cobrar isso. Sabe? Ia cobrar. Ia cobrar por quê? É dinheiro da SAF. Naturalmente, Curitiba que sofre com isso, só que é dinheiro de investidor. Eles jogaram o dinheiro fora. Com essas contratações, jogaram o dinheiro fora. Ó, e vou falar bem sinceramente, viu? Até do Slimane eu tenho dúvida se valeu a pena. Pois é. Talvez ele nem fique, né? Assim, Osmar, qualquer empresa... Os caras tinham que ter dado retorno técnico, não iam dar retorno financeiro nenhum. E retorno técnico não teve. Não adianta. A empresa que é dona da SAF do Curitiba, ela tem uma série de outras empresas. Ela tem uma grande empresa no ramo da construção. É um grupo de investimentos. Então, mas assim, ela é dona de várias coisas. Eu queria saber se eles tivessem um gestor e o gestor tivesse uma meta, essa meta de vender X reais até o final do ano e o cara vendesse um terço de X. Se o cara ia continuar. No Curitiba vai continuar. É. O Arthur Moraes, do jeito que falou ali, ó, que meu empreguinho tá na boa. Agora, uma coisa, hein? Não vamos também só falar do pessoal atual. Quem saiu também tem culpa, hein? Claro, claro. Quem saiu também tem culpa. E assim, já temos... Mandaram o treinador lá embora, o Guto Ferreira, fizeram uma série de coisas aí que poderiam ser evitados. Sim, isso é o que eu... Ó, até a Siri quer falar. Siri fica aí. Siri, você não foi contratada. O problema maior, né, Cristian, que eu vejo, por exemplo, vamos lá atrás, vamos começar do começo ou do final do ano passado. Conversei com diversas pessoas trabalhando internamente no Curitiba e eles disseram o seguinte, olha, conviver o trabalho do dia a dia do Guto não era nada fácil. Ele é um cara difícil. Um cara difícil de convivência na integração do clube com outras categorias, inclusive. E tudo isso eu tenho que acreditar porque são profissionais que eu confio. Pois bem, se isso aconteceu, e eu acredito então que aconteceu, Osmar, Cristian, o que que eu imagino? Chega no final do ano. Guto, você cumpriu o que a gente precisava, espetacular, maravilhoso, só que porque a gente tem de projeto para o dia a dia, para a nossa ideia de integração do profissional, da base, sub-20, sub-17 e tal, nós queremos um técnico com outro pensamento. Isso. Então, valeu, muito obrigado, rescinde o contrato e já no final do ano passado, o Cristian Osmar, que é bom a gente lembrar o seguinte, nós tivemos no ano passado bem diferente, nós tivemos uma Copa do Mundo, tivemos um tempo muito grande. Pois é. E aí eles esperam passar férias, volta de férias, volta com o Guto, o Guto é o técnico e aí manda embora. É. Aí vem o Antônio Oliveira, né, Cristian, o Antônio Oliveira, outro perfil totalmente, começa um trabalho já em cima da hora, para o Paranaense, porque já não teve o tempo que teria com o Guto, então já é a primeira grande falha, faz um péssimo campeonato estadual, coisa que infelizmente, Cristian, para a nossa realidade, é para demitir técnico. É para demitir, infelizmente. E teve um prazo grande, o Curitiba caiu antes do que precisava, do que deveria acontecer. Teve um prazo grande para preparar o brasileiro. O que que essa diretoria, atenção em diretoria, é essa diretoria que continua agora só por trás, porque não, o G5 do Curitiba. A diretoria eleita. O que que eles fazem? Permanece com o Antônio. Passa uma rodada, daí não serve mais. É. Descobriram com o jogo do brasileiro que não serve mais. Traz o Antônio Carlos Zago, faz 13 ou 14 jogos? É, não ganha nenhum. Não ganha nenhum. Não ganha nenhum. Aí a SAF, que já estava ali, que trouxe o Antônio Carlos Zago, não, vai continuando. Ah, mas perder 5, 6, 7, 8, 9, normal, 9 derrotas, 8 derrotas, 7 derrotas, um empatezinho no meio. Ah, isso aí é normal. O Zago nunca ganhou um jogo na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. É esse treinador que a SAF contrata. Daí, então, Osmar, erraram demais. Por isso que em tudo isso, Cristian, para mim o Thiago Kozlowski tem a participação dele de erro, é o menos errado. Não gosto, sinceramente. Já falei aqui algumas vezes, Osmar, defendo que o Thiago pode ser o técnico, sim, que veja o potencial nele, pro Coritiba, pra temporada inteira do ano que vem. A única coisa que eu não gosto, e de volta só não gostei, Osmar, nessa entrevista, Cristian, é que de volta ele gosta de falar do aproveitamento dele. Infelizmente, Thiago, isso não existe. Existe o aproveitamento só do clube. Entendo perfeitamente o que ele quer dizer com isso, mas infelizmente não existe. Agora, gostaria de ver o Thiago com o tempo. Seja o Thiago ou outro, Cristian, primeira coisa, que eu acho que não pode acontecer mais de falha, a modelo amanhã já tem que dizer quem é que vai comandar o time pro ano que vem. Antes, ó, o Thiago no máximo é até o final do ano, ou é o Thiago, mas o Thiago vai continuar e o Thiago vai comandar o ano que vem, porque errou demais, Cristian. Duas questões. Sim. O Arthur, olhando pras pessoas, não teve coragem de pedir desculpas. Aí o Curitiba solta uma carta hoje de manhã, ninguém assina essa carta e aí pede desculpas. Verdade, ia falar uma coisa, é uma carta longa pra caramba, hein? Ele que não disse nada também. Ele que disse nada com nada e tá louco, ninguém nem tem paciência de ficar lendo um negócio tão longo.